Fala aí queridos, tudo bem? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de garra E hoje é o World of Warships, jovem sim E mano, eu acabei de sambar tanto nessa partida Olha ali quantos eu votei, são 5 Estou jogando contra players, tá? Eu recebi esses dias um tweet falando Pô Patife, você sempre prometeu que eu ia jogar mais World of Warships, World of Tanks Realmente eu prometi, peço desculpas Ah Patife, mas que jogo é esse? É o World of Warships, é tipo World of Tanks, mas ele é de navios Questão gráfico, o jogo é maravilhoso, a jogabilidade é sensacional É um jogo, mano, excepcional, velho Esses modos são muito bons, brothers E eles são grátis, tá? Então se você quiser jogar o link aí no topo da descrição, é de graça Baixa aí e me adiciona Porque o molecada me cobrou porque eu gravei um vídeo Muitos me adicionaram, mandaram mensagem Só que eu não sei onde aceita, velho Eu tô realmente, eu sou bem noob no jogo Eu tô começando, olha aí, ó Vai, 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 capricha na curva aqui Mano, ele tem uma interface bem complexa Mas bem fácil de entender E bem simples no final das contas, né? Então você tem, tipo, a potência do seu navio O quanto ele tá virando e tal Eu tô bem no finalzinho da partida aqui Porque eu quero mostrar pra vocês os navios que eu tenho Nossa, eu destruí nessa partida lá Eu sou um monstro nisso aqui Eu sou um monstro nisso aqui Quinta vez Eu destruí seis Seis Vocês têm noção? São seis Acertos da citadela Eu dominei a base dos caras Malandro, olha, alvos atingidos São 132 medalhas Doze Seis destruídos e cinco incendiados Mano, se você é manjador do World of Tanks Você vem pra cá, você vai entender também Apesar que ele tem algumas complexidades, né? Algumas diferenças bem Bem mais avançadas aí E vambora Eu quero coletar Próximo Próximo nível Experiência livre Ok Vambora E os navios tão dando o dobro de XP por enquanto, né? Aprimore seus navios Ok Então eu posso aprimorar meus navios Clicando em módulos Esse é o meu navio Aí eu clico aqui, ó E ele vai fazer a pesquisa, né? Então eu tenho que pesquisar Usar 100 aí Sim, pode pesquisar Comprar e montar por 8 mil Vambora Então eu melhorei E com isso eu já posso começar a avançar o meu navio de nível, né? O que também aumentaria a minha dificuldade do jogo Então eu venho aqui Pesquisa Pans E é excelente Pesquisar ele Então o status dele Ok Então a gente acabou de pesquisar aqui Deixa eu ver Eu preciso pesquisar as armas e pans Não é só assim, né? Deixa eu ver Ah, não Preciso comprar ele Custa 67 mil Eu tenho dinheiro Então eu vou comprar Certo? E agora eu posso aí Manter as arminhas dele Ó Ah tá, já vem com os equipamentos básicos Mas eu posso melhorar o casco dele Ah, mas eu não tenho mais pontos de pesquisa, né? Tô zerado de pontos de pesquisa Ok Mas beleza A gente já tem um navio de um nível superior, jovens Ó Se a gente clicar em árvore tecnológica, né? Você vê aí Todas as etapas que o seu navio pode pegar Então eu tô com o É o Ermelin Que eu peguei E eu vou ler ele pra Dresden E aí o Dresden Ele Olha, é bolado, né? Mas enfim Então o meu Ermelin tá muito bem, né? E aí eu tenho a versão evoluída dele Que é o Dresden Que tem, obviamente, muito mais poder de ataque e tudo mais, né? Esse aqui, por exemplo, eu ainda não posso pesquisar Porque eu não tenho mais Mas beleza Volta pro meu navio ali Volta, volta É onde é que volta? Não, não é aqui não É aqui, ó Voltar à árvore tecnológica A gente vai de Dresden Eu não consigo chegar nesse nível aqui Ainda não, né? Não Tá, volta à árvore tecnológica Então a gente vai de Dresden Nível 2 A gente já vai testar navio 2 Olha, que beleza Dá pra evol... Não, não dá, né? Eu tô sem... É, eu tô sem ponto pra pesquisa Então vamos pra uma batalha Vamos mais uma batalha aqui, ó É batalha aleatória, né? Eu tinha no meu último vídeo jogado cooperativa E aí o pessoal mandou mensagem aqui Falou, pô, Patife Cooperativa é contra a bot, seu mula É por isso que você jogou bem Mas aí eu fui e sou bem contra a playa, jovens Olha como eu subi de nível agora Eu não sei Essa é a minha primeira partida com esse navio Dresden E aí eu tenho que ir por outro caminho agora, né? Eu acho que... Porque com o meu último navio ali Com o meu nível 1 Eu fui por fora, tá ligado? Mano, eu fui estralando os malucos E agora a gente vai jogar aqui com esse outro navio Que eu não sei exatamente qual que é a estratégia com ele, né? Vamos ver Dependendo da posição do ponto De onde eu nascer Eu vou me posicionando E a gente vai se virando Mas, malandro Se eu matei 6 com o meu naviozinho Com o naviozinho lá de pesca, tio Imagina com o navio do nadão Mano, imagina a gente jogando Porra, maneiro, né, velho? Pô, se eu fizer aquelas partidas que nem essa Vou pegar os navios de nível alto Top isso E ó, se você quer mais jogos No estilo simulação de guerra Taca o dedo neste like Que é muito importante Pra que eu saiba O que vocês estão esperando aqui no canal, né? O feedback de vocês é muito importante Então, assim Não tenho como gravar alguma coisa Se eu não souber, entendeu? O que vocês esperam do jogo Então, vambora Então, mais dois por segundo Beleza, é isso aqui Vamos iniciar a batalha Eu vou explicar pra vocês Mais ou menos a interface do jogo aqui O que eu já consegui entender Se eu segurar o W Ali na esquerda, tá vendo? Do lado do meu navio Ali, ó Você tem Mano, quantos Quantos torpedos eu tenho aqui? Bom, tem quatro atrás É isso? Que isso, velho? Tem Caralho, tem muita arma nesse navio, mano Vai ser maneiro essa aqui Então, se eu seguro o W ali A velocidade Se eu aperto o W Você escolhe, tipo O quanto da potência você quer dar Então, potência cheia Não, máximo de potência Ou se você quer dar um quarto da potência Meia potência Três quartos Então, isso aí vai dizer Mas ele não vai sair acelerando Mano, eu tenho Nossa, eu tenho muito canhão, velho Cê é louco Cê é louco Eu sou um navio importante Nessa treta aqui, brother Vamos tomar cuidado E você também tem a direção Então, assim Nada, tipo Você vai clicar É reação instantânea Você tem que se planejar Você tem que saber Ler o campo de batalha Então, eu, por exemplo Eu acho que eu vou abrir O meu navio aqui pela direita Porque eu tô vendo aqui Opa, foi muito Foi muito, peraí É, ele é um navio Bem mais difícil de pilotar Que o meu outro, mano O meu outro era rapidinho Esse aqui é a hora Que ele engatar, filhão Vai ser embaçado Eu vou tentar jogar Por fora aqui, ó Vamos por fora Porque aí eu uso Só meus Olha, eu tenho muito canhão Na minha lateral, velho Caraca, amarelo Eu tenho muito canhão Eu tenho muito canhão mesmo Beleza Então, a gente vai tentar Eu vou tentar abrir bem ele Vamos dar uma agitadinha Aqui pra esquerda Eu tô olhando ali pelo radar, né Exatamente ali Onde eu tô posicionando Deixa eu ver Daqui talvez eu já tenha visão Pra... Opa, ah, não Aquele ali eu não consigo Aquele ali eu consigo ver já Então, se liga, ó Vamos tentar dar uma antecipada aqui Assim, ó Mano, eu fiz chover bomba Mas eu acho que eu não acertei nenhuma, velho Não Nossa, eu vou demorar muito Pra entender como é que funciona Tá, ó Aquele ali é um alvo já mais fácil, né Então vamos posicionar mais aqui Antecipei muitos tiros Ai, eu fiz chover bala no maluco Hum, não acertei, velho Peraí Nossa, que bola Linda, linda Incapacitamos o maluco Vambora Vamos posicionar bem aqui, ó Eu tenho... Mano, é esse meu papel mesmo, velho Nessa batalha aqui Esse é o meu papel Ó, ele ali tá parando Hum, peraí Agora, hein Boa, aquele ali já foi pro brejo também Vambora Vamos dar a volta por fora, velho Pelo jeito a lateral do meu navio Atira muito, brother Mano, a gente já destruiu nessa batalha aqui Cê é louco Cê é louco Eu sou um... Mano Quem é Popeye na fila do pão, filho? Quem é? Mano, na moral Traz o Jack Sparrow aqui, cuzão Só ele pra eu me parar, brother Cês tão maluco Olha, olha, olha Ah, não vai dar Peraí, não vai dar não Tá muito longe, né? Caraca, mano Eu não consigo acertar muito perto, né? Pelo jeito, assim Tipo, se o cara vier pra cima de mim Eu tenho um problema meio grave pra resolver Mas a distância, brother Ó, então a gente já tá fatiando por fora Só tem três adversários Ah, cuzão Vai ser vitória Vambora Velocidade máxima Para norte, sul, leste Para oeste Não, noroeste Velocidade máxima noroeste Tomar cuidado com a montanha A gente tem uma brechinha ali Entre as montanhas pra passar E dominar a base dos caras, queridos Vamos... Olha Eu fui detectado Ok Mas eu tô... Hum, não chega ali Mano, eu tô tranquilo Tô tranquilo Tô tranquilo demais Ó, aquele ali Hum, mas tem um amigo meu no meio do caminho, mano Então eu não vou arriscar atirar ali Pra não acertar o meu colega, certo? Tá, no fundo tem uns caras Mas vambora Ó, meu time já tá dominando a base dos caras Não vai dar muita graça, não Que eu peguei um lado desse navio, velho E olha como o jogo é bonito, mano Dependendo do ângulo que você pegue Pra você conseguir, tipo, dar uma olhadinha Os detalhes do navio, ó As turbinas Como elas trabalham É muito... É muito irado, velho É um simulador muito, muito, muito bom, brother Pra quem curte World of Tanks Pra quem curte simulação de guerra Sentindo o campo de batalha, velho Isso tá maluco Isso tá maluco Isso aqui é um absurdo O pontinho verde são os canhões que entraram na minha mira, né Eu também tenho ali na esquerdinha Pra saber quais canhões, tipo assim Conseguem atirar naquele ponto que eu tô mirando, né Mano, eu acho que aqui não vai dar muita graça, não, velho Eu acho que vai ser um famosíssimo estompe nesse mapa aqui Será? Será? Será que vai? Será que vai? Não foi Não foi Olha, demorou muito pra cair, hein Mas ele talvez vá, hein Vamos fazer o seguinte Opa Deixa eu antecipar um pouco que ele tá se movendo, né Nossa, olha, tá chovendo bala no maluco Nenhuma tá pegando, velho Bom, recarrega todos os canhões Não deu muito certo, né, queridos Mas, ó, tamo capturando a base dos caras Eles saíram Os três que estão vivos estão lá Bom, a gente fez a nossa parte aqui, filho A gente deu suporte Meu time, meu time estompou De tal maneira Que você está muito louco Mas a vitória vai ser muito interessante Pra eu ganhar pontos de pesquisa Ó, agora é a hora Pera aí, vamos pro seguinte, ó Ah, não, não é possível Quando acertei um tiro, mano Acertei o amiguinho Destruí? Destruí Desculpa, moço Cacete, eu não vi quem tava vindo, velho Tava mirando ali Vambora Sobrou um Sobrou um adversário vivo, mano Ele tá lá no meio Ih, ele já vai morrer, ó Vambora Deixa eu dar velocidade máxima aqui Mano, eu não levei um tiro, velho Pela movimentação que eu fiz Isso é maneiro, brother Você tem que saber olhar o mapa, tá ligado? Você tem que saber, tipo, se movimentar e tal É muito legal É um jogo muito complexo Eu queria ter mais tempo pra jogar, velho Sério, mas Taca o dedo nesse like Se o feedback for bom Eu trago mais Eu sei que tem um público bacana Disso aqui no Brasil O pessoal da Wargame Falando comigo Tipo, mano Você tem um público maneiro A molecada gosta E eu tô ligado Que vocês gostam, mano Eu sempre trouxe, né Traga muito tempo isso aqui Se vocês procurarem no canal Vocês vão ver que sempre teve conteúdo Principalmente World of Tanks Mas World of Warships É um jogo que Mano, sempre alojaram muito pra mim Mais uma vitória, tio Mais uma vitória Segura Pega nós Mais uma vitória Toda a história seguida, velho Essa aqui deu 480 pontos de pesquisa só Mas dá pra gente jogar mais uma E já acumular mais pontinhos Mas eu vou acabando meu vídeo por aqui Você taca o dedo nesse like E me adiciona, tá O meu nick aqui é Patifildo Eu não sei aonde aceita É sério Eu tentei aqui E não é Não tem o pessoal que me adicionou Não tem os pedidos, né Tinha mensagens Mas não tinha pedidos É isso que foi muito estranho Olha as vitórias Eita Você tá mal Notificações Será que é aqui? Eu não sei, mano Mas ó Eu vou fazer mais pesquisas Vou treinar um pouquinho mais Quero ver Tá com o dedo nesse like Quem sabe não vira live também Pode ser Meus queridos Um beijinho Espero vocês na próxima E tchau